Fala nação, beleza? Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Act. Então se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos novos diariamente para vocês sobre o time mais amado do Brasil, o Flamengo. Estamos trazendo aqui mais um corte para vocês do canal da ESPN Brasil, com os comentaristas e narradores João Guilherme, Pascoal, Vizinho e companhia, e Mauro César também e companhia. Galera, irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Meio campo com três canhotos, eu estou tranquilo, é uma maravilha jogar com vocês aí ao meu lado. Mas enfim, o Vélez, Mancuso, está dando prioridade a Libertadores. Realmente é uma equipe que na Libertadores mostrou um potencial ofensivo, mas queria saber de você quais são os jogadores que mais se destacam nesse time do Vélez e que o Flamengo tem que se preocupar mais, os mais perigosos, os mais talentos que você, na sua opinião, que você que está no dia a dia aí no futebol argentino, conhece melhor até do que a gente daqui. Sim, olha, Vélez-Alfer é um time que do lado esquerdo do Vélez-Alfer tem um jogador, Ortega, que joga de lateral esquerdo, mas que ele foi sempre média e ele sempre jogou na frente. Então está colocado aí para que seja na parte ofensiva, não? Ataca muito melhor do que defende. Eu acho que o Vélez-Alfer defende muito melhor do lado direito, mas ataca muito melhor do lado esquerdo. Depois tem o meio campo que joga muito bem, são muitos jogadores jovens. Orelhiana, joga no meio campo, tem dois jogadores agora que volta a Cáceres, que é um jogador volante que tem muita experiência. E depois na frente, na frente tem o gol, que estávamos falando com o Sinho, tem características como o Rony, ele vai, 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 não fica nunca parado. Ele faz a pressão, ele faz a pressão, o primeiro jogador que pressiona lá em cima. E Prato, Prato que sempre é um jogador complicado. Então, eu acho que Flamengo tem um jogo muito difícil. Agora, se você dá para mim escolher entre Palmeiras, Atlético-Paranense e o Vélez-Alfer, eu escolho o Vélez-Alfer sempre para jogar. Prefiro o Vélez-Alfer para fazer um jogo aberto e não jogar contra Palmeiras, Atlético-Paranense. Opa, então, pelo que eu entendi o que você falou, Mancuso, você acha que o Atlético, que Palmeiras e Flamengo, são apontados como os dois grandes. E de Filipão também, lógico. É verdade. Agorazinho, a gente conversava hoje mais cedo, né, eu, você e o Pascoal, e você contava para mim, nós gravamos o podcast Glória Eterna, né, falando de Libertadores da América, que está aí em todas as plataformas digitais. E você contava para mim a história de um motorista que conversou contigo quando você chegou aí na Argentina. O cara queria, estava falando do Flamengo, perguntando tudo do Flamengo, preocupado. Conta essa história aí para a gente aí, Zinho. Sim, sim. É assim, a cidade respira o jogo, a Libertadores. E eu fiquei assim, porque a gente conversando, batendo papo e vê ali o símbolo ESPN, e o pessoal já vê que é brasileiro, né, e ele nem tinha me reconhecido, não. Então, ele veio mesmo perguntar, né, brasileiro e tal, e aquela coisa. E esse treinador, o Mancuso acabou de falar, né, do Dorival. Esse treinador, o que ele fez, como mudou esse Flamengo? Não perde jogando no Maracanã? A chance é aqui, mas, e sabe, conhece, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Ou seja, o que o Mancuso disse, né, eles estão acompanhando o futebol brasileiro, esse sucesso dos times brasileiros nas últimas Libertadores chama muita atenção. e, na visão desse, desse torcedor, o Flamengo era favorito para o confronto, não falou do jogo. Aí vai a minha pergunta aqui para o Mancuso, tem favorito nesse jogo? Olha, aqui na Argentina você sabe como que é, não? Para o Beleza Alfred é um jogo, eu acho que, desse ano, é o mais importante que o jogo que ele tem. Por quê? Porque eles desistiram do campeonato local, que eles desistiram do torneio argentino, e eles só colocaram a ficha na Libertadores. Então, para o Beleza Alfred é um jogo muito, muito importante. Eu acho que, para eles, é o melhor jogo do ano. Então, Beleza Alfred vai encarar o jogo com essa mentalidade, não? Decisão. Decisão. A última possibilidade do ano. Então, não vai ser um jogo fácil para o Flamengo. Você acha que, assim, vai fazer da atmosfera do estádio, né, a atmosfera, o ambiente do torcedor... Lotado, lotado. Para colocar uma pressão e tentar levar uma vantagem para o Rio. Lotado, o campo do Beleza Alfred, você sente muito a torcida, porque está do lado, fica do lado. São 40 mil pessoas que aparecem, 80 mil no Maraca. Então, a pressão é grande, sim. É isso, João. Então, e em cima disso que vocês estão conversando aí, uma informação importante, né, que por causa do que aconteceu no jogo com o Tageris, teremos 6 mil torcedores a menos, né, no Rossi Amalfitani. Amalfitani, um setor foi interditado. Até que ponto isso aí é um benefício para o Flamengo na prática, o Mancuso? Sim, a primeira coisa é que não deixa de fazer um jogo de futebol, né? Então, com tranquilidade, futebol é uma festa, futebol não é uma guerra. Tem que ir para o jogo tranquilo. Com certeza de que a torcida do Beleza Alfred vai fazer a festa no jogo, vai lotar tudo. Mas, nesse campo de futebol, 5 mil mais, 5 mil menos, não dá para perceber, não. Para mim, a pressão vai ser muito grande, porque esse campo vai ficar lotado. Muito bem. Jominha, bate uma bola aí com o nosso Mancuso. Bom, Mancuso, é... Vamos ver. Eu queria saber de você, Mancuso. Primeiro, o time do Vélez é um time que ele vai propor o jogo, na sua opinião, ou ele vai esperar o Flamengo? Jogando na sua casa, pelo esse cenário que vocês colocaram, de que a chance maior é nesse jogo de casa, da dificuldade que realmente tem no Maracanã, vencer o Flamengo. Então, você acha que o Vélez vai com tudo para tentar essa vitória, ou vai esperar, estudar um pouco o Flamengo, aguardar o Flamengo sair, porque o Flamengo tem essa característica de ir para o jogo, independente de estar em casa ou fora de casa, para explorar o contra-ataque, ou já vai tentar trocar o jogo de trocação, como você falou no início, que você imagina que seja um jogo de muitos gols. para mim, o Vélez é um time com muita garotada. Então, essa garotada vai para cima toda hora. como que o Vélez Alfre ganhou do River Plate? Botando essa pressão, colocando essa pressão no jogo. e a garotada foi para cima toda hora e o River Plate não conseguiu jogar. Eu acho que o Vélez Alfre vai jogar do mesmo jeito, porque tem muitos garotos, não tem muitos jogadores de experiência tirando prato, o resto é uma média muito jovem, então, eles colocam correria toda hora. Então, para mim, vão para cima, vão colocar essa pressão aí. Agora, eles sabem muito bem que se eles tomam um gol fora de casa, é terrível. Então, para mim, vão procurar ficar em zero, mas Vélez Alfre não sabe jogar carenciando o jogo. Eles colocam essa garotada para cima, então, aí você faz aquele jogo e de volta, toda hora. É, e lembrando que no ano passado, eles estavam no mesmo grupo na Libertadores, o Rogério Senna era o treinador do Flamengo, um jogo duro no Amalfitânio, o Flamengo venceu por 3 a 2, com um golaço do Arrascaeta, né, que definiu o placar final, e no Maracanã nós tivemos um empate. Até hoje foram 10 jogos entre Flamengo e Vélez, a maioria pela antiga Supercopa dos campeões da Libertadores. O Flamengo venceu seis vezes, tivemos dois empates e duas vitórias no Vélez. Aproveitando o Zinho, o Mancuso e o Djalminha, porque os três tiveram o privilégio de vestir a camisa do Palmeiras e do Flamengo. E eu gostaria que vocês falassem do que esses clubes se transformaram, né? Porque na época de vocês, eles já eram imensos, muito grandes. Mas hoje em dia, são grandes potências. Eu diria, Djalminha, na minha opinião, que o Flamengo e o Palmeiras são as duas maiores forças do futebol da América. Mas sem dúvida alguma, né? Eu, Mancuso, também pegou a época dos salários atrasados lá no Flamengo, uma grande dificuldadezinho. A gente, desde pequeno, lá era essa situação. E hoje a história realmente é outra. Os clubes muito estruturados. O Palmeiras já tinha uma boa estrutura em termos de salário. Era a época da Parmalat. Funcionava bem, mas não tinha um centro de treinamento como tem hoje. O Flamengo não tinha um centro de treinamento como tem hoje. Então, realmente, esses clubes, como o Mancuso estava falando, evoluíram e cresceram muito no cenário nacional. E hoje, eu até arrisco a falar que esses clubes, eles não devem nada em termos de estrutura a clubes da Europa, aos melhores clubes da Europa. Então, assim, é legal ver isso do lado de Flamengo e de Palmeiras. E a gente espera e torce para que os clubes, outros clubes brasileiros, sigam esses exemplos de acertar as contas, os clubes que têm as dívidas, trabalharem certo, para que possam hoje ter essa estrutura de estar contratando jogadores que jogam na Europa e também formando jogadores, coisa que o Palmeiras não fazia na sua época. Hoje, o Palmeiras forma. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Flarri8. Então, se você está gostando do nosso conteúdo aqui no YouTube, peço a você que nos ajude deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações, que assim nos incentiva a trazer conteúdos novos para você diariamente sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil. Brasil.